Boca no gol, desvio pra trás, sobrou do líder que é chapa! Gol! Gol! Do Palmeiras! Tá maluco, respeita o moço, patente alto e bigode grosso, William, vira a mesa pro Verdão! Cobrança de escanteio no primeiro pau de Gil do Luan, ela passa por toda a defesa santista, passa pelo Lucas Braga, tava lá o William, dá um tempo o professor, só mais um pouquinho, ele toca na bola e vai pro abraço, antes de sair, vira o jogo pro Verdão! William, patente alto e bigode grosso, Verdão 2, Santos 1, e a casa caiu também pro goleiro do Peixe!